De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à liberdade compreende brincar, praticar esportes e divertir-se, quando fundado em atividade pedagógica efetiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 4º. Brincar, praticar esportes e divertir-se, o inciso. Inciso 1º. Não menciona, quando fundado em atividade pedagógica efetiva.